Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu penso que nós estamos numa discussão absolutamente relevante e que reflete uma realidade que todos têm se deparado, realidade política, social, a realidade social explicitada nessas mais de 300 mil assinaturas de brasileiros, de pessoas que existem, que entendem que o Supremo Tribunal Federal tem usurpado poderes do Legislativo num ativismo jurídico que é absolutamente lesivo à estabilidade do nosso ordenamento jurídico. Diferente do que pensa o meu colega Júlio Delgado, de quem eu tenho o maior respeito, a usurpação de competência, ela se dá, e a situação da omissão, o que é omissão? Quando não há uma legislação, uma situação exige, isso já está consagrado nos princípios do direito. O Supremo Tribunal Federal vai poder decidir e assim fará. Isso nada muda. O que acontece é que ministros do Supremo Tribunal Federal têm imaginado um país ideal na cabeça deles e aí sim acusam o poder legislativo de não ter legislado conforme eles imaginam que deveria ter sido. Há várias situações que se enquadram nessa hipótese que eu estou dizendo. É normal você ver no debate público ou também entre até juristas dizer que a Câmara dos Deputados não se pronuncia sobre a questão das drogas, por exemplo, legalização da maconha. Como não? Há uma legislação. Se você não gostar dela, se ela é antiquada, vamos trabalhar aqui dentro para mudar. Mas que há? Há. O mesmo se dá em relação a aborto. É comum ouvir dizer que a Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo, não se pronuncia sobre isso. Se pronuncia sim. Há uma legislação vigente. Não há omissão. Pode não se pronunciar da maneira com que o iluminado togado acha que deveria, mas que se pronunciou, se pronunciou. E o projeto aqui em discussão trata exatamente disso, de garantir que a vontade dessa casa não seja atropelada pela vontade dos 11 togados não eleitos por ninguém. Que por não terem sido eleitos, escolhidos para legislar, quando legislam, torna o sistema instável, ilegítimo. E ao invés de cumprir o seu papel, que é de ser o pacificador social, o guardião do pacto social, a Suprema Corte passa então a ser um agente de desestabilização desse pacto. A garantia da separação dos poderes está resguardada, é resguardada por esse projeto de lei. O direito reage à realidade política e social. E é isso que estamos discutindo aqui. No mais, não se trata de sair prendendo ministros aqui ou acolá, ou ameaçando. O rito, o rito para a criminalização de um ministro, neste caso, é super rígido. E sim, conforme a lei, cabe ao Supremo Tribunal Federal, aliás, ao Senado Federal. Então não há esta caça às bruxas que muitos invocam. É sim uma realidade de que há uma mentalidade e também uma cultura recente de intervenção no poder legislativo e que nós não podemos nos omitir. Portanto, presidente, eu acho que esse projeto de lei é extremamente saudável e que vem aperfeiçoar o nosso ordenamento jurídico e o nosso sistema democrático. Muito obrigado, presidente.